Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso bolo de chocolate, para isso eu vou usar uma mistura pronta, que promete ser uma mistura que deixa aqueles pedacinhos de ingredientes que você quiser adicionar. Hoje eu vou adicionar pedaços de damasco que foram fervidos com água só até cobrir, depois eu deixei descansando por uns 20 minutos. Eles absorveram praticamente toda a água, são 150 gramas de damasco. E por fim eu vou colocar aqui umas 3 colheres de conhaque, para dar um gostinho a mais, uma camada a mais de sabor. Aqui no bolo da batedeira eu já tenho 180 ml de leite, 4 ovos e 120 ml de óleo de soja. E vou misturar, colocar todo o conteúdo do pacote aqui, e vou bater por 3 minutos em velocidade média para baixa. Aqui eu tenho uma forma com furo no meio, onde eu já untei com óleo e spray, e coloquei uma camadinha de cacau em pó para garantir que não vai grudar. E agora eu vou só bater aqui por 3 minutos até que a massa esteja bem homogênea. E aqui eu já vou tirar aqui esse caldinho, é claro, que eu vou deixar para ser usado depois, e vou picar em cubinhos esse damasco. Prontinho, a massa está bem bonita e bem lisinha. Agora eu posso adicionar todo o damasco e dar aquela boa misturadela. Como vocês podem ver, o damasco praticamente sumiu, né? Só está para ver umas pontinhas, assim. Agora vai tudo para a forma. Eu vou assar por 35 minutos, mais ou menos, 35 a 40. No forno a 180 graus. Pessoal, o bolo já assou por 35 minutos. E eu perfurei, fiz vários furinhos na parte de cima, e agora eu vou despejar o caldo dos damascos com um pouco de conhaque. E vou botar quente ainda, e eu vou tampar aqui com papel alumínio, e vou deixar para desenformar depois que estiver frio. E o papel alumínio vai ajudar a manter a umidade também, enquanto ele esfria. Bem, pessoal, com um pouquinho de cuidado, eu consegui tirar da forma o bolo inteirinho, e agora eu vou partir para vocês. Ficou bem bonito, tem essas partes mais escurinhas, mas é por conta do cacau em pó. E parece que está bem úmido, bem macio. Claro que dá para deixar ainda melhor com uma cobertura, mas hoje eu vou preferir partir ele assim mesmo, sem cobertura. Vejam aqui os pedacinhos de damasco que vão estar aqui no meio, bem úmidos, não vai estar seco nem duro. Fora que vai estar com um leve aroma e o gosto do conhaque. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! E até a próxima!